Fadi bem, Fadi bem, tá maluque assim, quem matou pra mule morrer nexu Quem matou pra mule morrer nexu, Me cheira na comê, vou sentir nos babelha Num mataram cabrito, num mataram moshkito, Mataram bulusinha, cofacada buzinha Fadi bem, Fadi bem, tá maluque assim, quem matou pra mule morrer nexu Quem matou pra mule morrer nexu, Me cheira na comê, vou sentir nos babelha Num mataram cabrito, num mataram moshkito, Mataram bulusinha, cofacada buzinha Fadi bem, Fadi bem, Fadi bem, tá maluque assim, quem matou pra mule morrer nexu Quem matou pra mule morrer nexu, Me cheira na comê, vou sentir nos babelha Num mataram cabrito, num mataram moshkito, Mataram bulusinha, cofacada buzinha Fadi bem, Fadi bem, Fadi bem, Fadi bem, tá maluque assim, quem matou pra mule morrer nexu Quem matou pra mule morrer nexu, Me cheira na comê, vou sentir nos babelha Num mataram cabrito, num mataram moshkito, Mataram bulusinha, cofacada buzinha Fadi bem, Fadi bem, Fadi bem, tá maluque Fadi bem, Fadi bem, Fadi bem, tá maluque assim Quem matou pra mule morrer nexu, Me cheira na comê, cofacada buzinha Num mataram cabrito, num mataram moshkito, Mataram bulusinha, cofacada buzinha Mataram bulusinha, cofacada buzinha, cofacada buzinha Quero gerar modem Música